Ivo apresenta, flagras das câmeras do povão, bralvivo.com O celular do povão filma cada coisa estranha 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 E alguns deles querem usar você E alguns deles querem usar você E alguns deles querem usar você O celular do povão filma cada coisa estranha O celular do povão filma cada coisa estranha Só Itapema mesmo, cara Bate! 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 B Nada a ver Falou não, é militar, nem de militar Gente do céu Tá ligado meu parceiro Essa é muita dreda, vamos fazer aquela versão Com essa sua camiseta Fica aqui, vai lá, Maró A gente saia conosco, essa sua gola Então agora não é mais teste O primeiro já foi Eu tenho que simplesmente fazer Tudo de novo Eu vou falar, é quatro versos Agora eu vou mandar Você quer mandar uma flipada Eu vou imitar Faz medo no tempo médio Começou a brigar com o cara soltário Eu brigo sozinho Os sapinhos fazem E aí? Eu sou o cara soltário Falei que é que dá um monte de treino. Olha, dá meu óculos que eu não sei se ainda. Você deixa fumar. Olha, 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 eu vou falando mais uma vez de novo. Ô louca, se tu não sabe aquele vídeo eu vou te quebrar com o pau. Dois, três, deu. Deu por nós. Tchau. 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 Tchau.